Eu não vou fazer a foto, mas eu vou fazer um fogão alemão, fazer lá no gás mesmo. Ah, é muito bonito isso aqui, né? Serra da Bela Vista, né? As artistas, as artistas principais do cinema, eu sei, as artistas principais, atuando, atuando, na Serra da Bela Vista, né? É, atuando, Márcia, Ana e Zé Bazani. Vai ser a série Os Catadores de Milho. Márcia, Ana e Zé Bazani. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não, mas tudo bem? Uma vez só... Oni, perguntou ao Zé se você quiser levar um ano? Claro que dá. Claro que dá para levar. Você tem dois que iria levar, Zé? Você tem dois que iria levar? Vamos embora, vamos embora. Aqui, Zé, se não dá para levar. Parece que não está no cabelo. Não, mas a Berta aí é uma... Não, mas a Berta aí é uma pessoa. Tchau, tchau. Tchau. Não, não, não. Não é uma pessoa aqui? Tchau. 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 Tem mulher bonita, gente. Qualquer coisa melhor que sendo mulher bonita, gente. Vamos embora, bem pra esse aqui. Vamos embora. Vamos embora. Oi! Não, porque você tá no churro de barro? Não. Não dá pra eu estar no churro de barro. É. Você ia deixar o chinelo do lado de fora? Não, porque tá churro de barro. Ah, depois bate o tapete. Tá bom. Podemos ir? É. Não dá pra eu estar no churro. Pensei que tava momento de jogo aí. Nossa, mas é um burro aqui que era feio. Vocês acabaram com o que? Se aborreceram alguma coisa? Não, não. Só foram embora. Ah, claro. Vai acabando, né? Acabou. Eu sou velho. O jogador vai cantar. Vai embora, vai embora. Se tivesse um copo aí, eu morando aqui, eu vinha cabra não. Eu não sei se eu vim aqui. Eu também. Eu não sei se eu vim aqui. Eu não sei se eu vim aqui. Eu também. Eu não sei se eu vim. Eu também. Eu não sei se eu vim tomar um chacinho mais não. É. Ele vai ficar espelhinho aqui. Ah, mas eu... Eu tomo uma garapa aí, ué? Um caldinho de cana. Tem que comprar um joquinho, ligado? Tanta cana ou... É? Você não tem não? Ah, hoje tem uma eletrocazinha aqui de neném. Não é tão caro. Ah, não. É manual mesmo. É isso. Meu avô tinha. Meu avô tinha. Eu ia lá, cortava e moía no braço. Ah, não sei se eu vim. Eu não sei se eu vim no braço que era de... Não, não. Eu nunca vi no braço assim de ferro, não é muito bom? Ah, tá, tá. Eu não sei se eu conheço. É como um moinhozinho de... É como um negocinho de fazer linguiça e sofrer. Isso. Lá na casa do meu primo, na roça dele lá. Pra lá de Calçado. Não sei se que não. Lá ele tem lá aquela joca antiga essa da mão. Hum. É, mas não tem vaca. Vai ter muito tempo que eu uso aqui lá também, né? Não é louco demais. A gente tá... Parado lá. Não é? Não é? Não é? Eu vou comprar um jogo aqui pra deixar ali. Vou tomar uma comadinha, entendeu? Ele tá ali. O que que tá mais com falta de cana? Não. Vai lá, corta as quatro canas. Você sabe o que meu avô fazia? Porque eu nunca mais morrei no negócio. Meu avô Chudonte. Ele ia lá, moria a cana na mão dessa tigona aí. E fazia o café com o poderá. É. Exato. É. Mas ele é café. É. Poço aqui? Não. Aqui. Não é poço. 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 Agora, Márcia. Eu vou morar assim de cima aqui. Eu ia soltar o peixe aqui. É poço. É poço. É poço ali. Muito bom. É poço. É poço. É poço. Isso não é ponto agora. Não. Então, eu quero te ajudar agora. Isso, eu não tenho arras przezМato. Eu concluí uma espécie demographics lá para Against Aqui em cima é a Bela Vista? É a Bola Vista.